E aí gente, tudo bom? O vídeo de hoje é um vídeo que é, acho que pra que eu me liberte E pra que vocês também se sintam melhores e entendam que Rede social, Youtube, Instagram, tudo é uma coisa muito perigosa, sabe? Muita gente usa as redes sociais de um jeito que produz mentiras E as pessoas acreditam nelas e elas se comparam E isso faz com que elas se sintam muito mal E eu digo isso com propriedade porque eu já estive do outro lado também da tela E eu não quero que vocês se sintam mal com nada Eu quero que vocês se sintam lindas, que vocês se sintam normais acima de tudo Então hoje, como vocês viram no título do vídeo, é uma tour pelo meu rosto Esse rosto que, como vocês viram, mês passado eu coloquei, né? Que eu tive um problema de pele que eu até hoje estou passando e lutando contra isso É um rosto que por muito tempo eu odiei E inclusive foi esse ódio pelo meu rosto que me fez ir pra maquiagem E eu não quero sentir ódio dele, entendeu? Eu não quero me sentir mal com ele Eu não quero sentir que eu preciso esconder ele pra que as pessoas me aceitem E eu também não quero que vocês façam isso com o rosto de vocês A primeira coisa que eu vou falar pra vocês é o seguinte A minha câmera é uma câmera muito legal Assim como a maioria das câmeras que a galera usa pro YouTube Ou que os celulares de última geração tem A minha câmera, quando eu estou numa distância dela segura Ela aplica um efeito no meu rosto chamado blur Esse blur, ele ameniza tudo que vocês estão vendo aqui Parece até que é um rosto de longe, assim, que não tem muitos problemas Muita gente utiliza isso pra esconder o rosto, sabe? Pra passar a ideia de um rosto com pele de seda Que não tem poros, que é maravilhoso Quando eu chego perto de vocês, esse blur desaparece E vocês veem a verdade de todo o meu rosto Então tem muita gente que usa esse recurso Ele já vem com a câmera Eu não sei tirar de verdade Inclusive, se vocês observarem Tem um tempo já que eu tenho feito vídeo de maquiagem Um pouco mais closado, sabe? Mais de perto Pra que vocês vejam a realidade das sombras A realidade do meu rosto De como realmente tá aquele esfumado Porque eu sinto... Eu tinha muito medo disso Eu sentia que eu tava mentindo pra vocês Por outro lado, o blur, pra quem trabalha com maquiagem É um efeito... Quando é aplicado com moderação Quando a gente só deixa a câmera fazer o papel dela A gente não vai no brush dos aplicativos Tipo o Facetune faz Ele sim é uma ferramenta que ajuda muito quem trabalha com maquiagem Porque quando a gente coloca um rosto Infelizmente, o que vende pras pessoas é um rosto liso Porque as pessoas querem ver o olho As pessoas querem ver o resultado final E essa ideia de que a maquiagem faz com que a gente fique muito lisa É o que vende, infelizmente, na indústria da maquiagem Então sim, pra quem trabalha com maquiagem Por incrível que pareça Quando a gente tem uma foto com poros Incomoda os outros e dá a impressão de que a maquiagem Não tem uma qualidade tão boa Quanto aquelas que a gente vê sem poros Inclusive, existe efeitos no Photoshop Que é um pincelzinho que eu não lembro o nome agora Que ele reproduz poros na sua pele Ele alisa a sua pele com um efeito Que é como se você não tivesse tirado os poros Mas, na verdade, você tirou Sabe? É como se ele desse uma granuladinha na sua pele Pra dar a impressão de poros Mas ali não tem nada de poros Tá todo liso E você acredita que aquela pele é maravilhosa Muito melhor do que a sua Então, basicamente, é isso A gente usa muito esse blunt Mas hoje eu quero fazer um tour pelo rosto Pra vocês verem o que é um rosto real O que é um rosto... Claro que tem pessoas que tem uma pele muito melhor do que a minha Que não tem tantos defeitos quanto eu E também tem pessoas que tem uma pele pior do que a minha Com mais acne Com mais coisas que podem incomodar elas Todo mundo tá aí num lugarzinho dessa escala Mas eu achei importante trazer pra vocês o meu rosto Porque muitas de vocês me elogiam no Instagram Muitas de vocês falam como eu sou bonita Linda, eu queria ter essa beleza, né Gente, isso é tudo maquiagem, sabe? Não é uma coisa... Não se enganem E eu não quero enganar vocês Tá? Então, vem aqui pra perto Que a gente vai começar essa tour agora E eu tô fazendo hoje uma tour super real Porque nem sobrancelha eu fiz A minha testa não tem grandes problemas, não Eu tenho essa área Que é como se fosse uma área de iluminação natural da pele Tá vendo? Aqui tem uma coloração E aqui para E vem uma cor mais clara Isso é muito importante pra maquiagem Quem quer fazer correção de rosto Respeita a luz e sombra do próprio rosto que ele te dá Então a minha zona de iluminação é essa Tem muita gente que faz aquele... Aquela arvorezinha em todo mundo Nem sempre o rosto pede isso Então eu aqui não tenho nada demais na testa Tenho uns pequenos cravinhos Mas nada demais A minha sobrancelha não tá feita Mas ela é natural Ela não tem nada Não tem micro, não tem nada Tem gente que gosta da minha sobrancelha Tem gente que odeia Que fala que é muito grossa Eu gosto muito Porque eu nunca tive sobrancelha Eu tirava sozinha Cadê o fogo? Eu tirava ela sozinha E aí por causa disso Eu perdi muito a sobrancelha E muitos pelinhos nesse início aqui Mas aí eu já tô cuidando muito dela Há muito tempo Minhas unhas estão muito diferentes Essa quebrou! Que ótimo! Enfim E aí eu consegui recuperar muito O fato da minha sobrancelha Eu fazia com Nanda E aí depois eu deixei de fazer com ela Por coisa da vida Agora eu faço com Lari No estúdio M Tô amando Ela faz minha sobrancelha E aplica a reina também Mas eu quis gravar esse vídeo Antes da aplicação de reina Senão não seria natural pra vocês Então enfim Essa é a minha sobrancelha Aqui eu sempre tenho Uma concentração de cravinhos Nesse início Não sei porquê direito Mas eles sempre aparecem aqui Nesse iniciozinho Tenho quase sempre E a gente vem pra parte dos olhos Que pra mim é uma das partes mais problemáticas do meu corpo Sempre foi O meu pai Ele tem olhos bem clarinhos E a minha mãe Tem olhos da cor do meu Mas ela tem olheiras A minha família por parte de mãe Todo mundo tem olheira Algumas só tem A bolsa A bolsinha Outras tem a pigmentação E eu lembro que Quando eu comecei Na adolescência A me dar conta Desse processo de beleza Eu ficava muito chateada Porque eu pensava Poxa mãe Eu vim com a sua cor de olho De nada E vim com a sua olheira também Podia vir pelo menos Com o olho claro de meu pai E por muito tempo Eu odiei essa minha área Não vou dizer pra vocês Que eu amo hoje em dia Mas eu aceito De um jeito mais Carinhoso Essa minha característica As minhas Minhas olheiras Vêm da rinite Então não é uma coisa Que um tratamento Vai amenizar Sabe Eu preciso tratar a rinite E eu tenho muita preguiça disso Então eu tenho elas Conta de ter rinite Desde que eu me tendo por gente Eu hoje em dia Não faço mais isso Depois que eu descobri O que causava Mas antigamente Eu esfregava Muitos olhos Porque rinite Quem tem sabe Que é uma agonia A gente fica Então isso Acabou me fazendo Ter linhas de expressão Dá um zoom maior Linhas de expressão Muito cedo Então essa minha parte Do olho Ela é muito mais Flácida Do que as meninas Da minha idade E isso me causa Muito aborrecimento Eu fico muito chateada É uma coisa que marca As minhas maquiagens Que sabe O tratamento pra isso É doloroso Então eu não sei Quando é que eu vou fazer isso Mas realmente me incomoda Muito, 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 muito Eu tenho uns truques De maquiagem Que amenizam a ela Como às vezes Chegar até aqui Com base Corretivo E não subir tanto Pra essa área Pra não Enfatizar essas linhas Mas isso aqui É realmente Essa pelinha É uma coisa Que nossa senhora Me incomoda Demais Tem um jeito da minha família Que já operou Que cresceu tanto Que precisou operar Tanto aqui quanto aqui O médico de minha mãe Que operou minha mãe Já me disse Que daqui a uns 10 anos Eu vou sentar Na mesa de cirurgia dele Provavelmente Mas é o histórico Da minha família Eu não tenho o que fazer É uma característica nossa Mas enfim Eu tenho isso Que é o que eu mais Detesto no meu rosto É o que eu mais Tenho dificuldade de aceitar É o que eu mais Preciso lidar E enfim Porque a olheira Em si Ela não só envelhece A pessoa Como ela deixa Com aspecto De cansada De doente Então é uma parte Do meu corpo Que realmente me incomoda Demais 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 Quando as pessoas Falam sobre ela Eu quero me matar É tipo Eu fico Porra Não fala disso Eu já não gosto disso Não fala disso Sabe Fico chateada Com a cor dos meus olhos Eu já Eu já 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 superei Já eu acho Porque Eu lembro que eu estava Vendo uma reportagem De um lugar Eu não lembro qual era agora Que tipo 99% da população Tem um olho azul Ou verde E que eles ficavam Sempre muito encantados Com quem tinha os olhos pretos Meus olhos são negros Não tenho Não é castanho claro É negro Não tem Ele não tem Nenhum tipo de nuance De cor Não dá pra dar um zoom maior Do que isso Sabe Não tem Não tem mesmo O maior zoom da câmera É esse aqui Mas ele não tem cor Não tem cor Ele é todo preto E eu lembro que nessa Nessa reportagem Falava que eles ficavam Muito encantados Com quem tinha o olho preto O olho da noite Então eu comecei A não ligar mais Pra cor dos meus olhos Tudo bem Não vou mudar E eu não gosto de lente Não acho bonito Não gosto Então deixa pra lá mesmo A parte dos cílios Eu sou neta de índio Então a gente tem Não tem muitos pelos No rosto No rosto não No corpo todo Em si Eu até que tenho pelos Aqui no braço Mas eu acho mais fininho Então não me incomoda muito não Mas os cílios Gente Eu não tenho Nada de cílios Nada 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 Eu vim sem neve É uma coisa assim Que eu falo Deus Que sonhos Minhas que passam Rímel nos olhos E os cílios Até que eu Tenho isso Eu realmente Tenho pouquíssimos Cílios em cima Fazer o que Não tenho nada Pra fazer Mas só isso Também Não gosto de extensão De cílios Acho que não fica natural Acho que o cuidado Não funciona pra minha vida De não poder molhar De não poder esfregar Eu não gosto Eu gosto de um rosto Sempre livre Pra poder passar a mão Quando eu quiser Na parte de baixo Os meus cílios inferiores Eles até que são grandinhos Eu acho eles grandes Em comparação com os de cima Em cima como eu não tenho nada Embaixo Eu até que tenho bastante Dá pra ver Eles são maiorzinhos Nariz Ai é um problema Esse nariz Gente A família de meu pai Tem um nariz Super afilado Narizinhos Aqueles narizes Que a gente disse Que foram desenhados Porque a gente cresce Num padrão eurocêntrico De beleza E a gente cresce Entendendo Que os narizes Bonitos São os narizes Finos E a família de minha mãe Sempre teve esse nariz Coxinha né Que a galera chama De nariz coxinha Um formato de coxinha Nossa o ar condicionado Tá barulhento E aí o que acontece Eu vim no meio termo Eu tenho esse nariz De coxinha Mas de lado Ele engana muito Sabe Eu tenho um perfil Afilado Mas de frente Ele não é igual E eu sempre falei Pra muitas pessoas Vocês já falei aqui Que meu sonho É operar meu nariz Gente Meu nariz Me incomoda Muito 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 Não é nem pelo tamanho Eu não tenho vontade De diminuir ele Assim ó O que me incomoda É que o nariz Absolutamente Sem definição Eu sempre me acho Parecido com aqueles Personagens do avatar Que isso aqui é tudo Muito reto Sabe Eu sinto que isso aqui Eu não tenho essa definição Isso me incomoda De mais De mais De mais E eu Um dia vocês vão me ver A perna no ele Com certeza Porque ele me incomoda E tem muita foto Que eu jogo fora Por causa dele Eu sei que muita gente Vai me dizer Não precisa E é uma coisa até Que eu quero falar muito Com vocês sobre isso É autoestima E aceitação Não é você Aceitar Tudo Que veio no seu corpo E nunca fazer nada A respeito disso A não ser que você Se ame em tudo Eu acredito que Autoestima e aceitação É você Não incluir ninguém Nas decisões Que você toma A respeito do seu próprio corpo Então Então se você tem Um cabelo crespo E você ama Seu cabelo crespo E você ama A personalidade Que ele te dá E as pessoas dizem Você precisa alisar E isso não faz sentido Para você Não alise Não faça isso Agora se você tem Uma coisa no seu rosto Que você não gosta E que você Sempre lutou contra aquilo Que aquilo sempre Te incomodou Que não tenha nada a ver Com o que os outros Pensam sobre isso Se não influenciar Nada dos outros E for uma coisa Que te incomoda Faça Faça para ser mais feliz Sabe Não se prenda Ao que os outros Dizem Para você fazer Coisas que vão Te agradar Faça por você É a sua vida Sabe Eu acho que a gente Não pode perder a mão A gente não pode nunca Tentar querer ser Outra pessoa Por isso que O cirurgião Que minha mãe Foi ver de nariz Que ela também Quer fazer Hoje minha mãe Cresceu muito Nos últimos anos Incomoda muito ela Para se proporcionar Para o rosto dela Ele falou uma coisa Que eu falei Nossa Esse é o médico O que eu quero Ele disse Eu não faço Plástica de nariz Eu faço rinoplastia Plástica de nariz É quando alguém Vem com uma foto Tipo de Bruna Marquezine Que fala Eu quero esse nariz A pessoa quer ter A cara de outra pessoa Eu não faço isso O que eu gosto de fazer É pegar o nariz Que está incomodando Em algum ponto E melhorar ele De acordo com o seu rosto Eu não quero transformar Em outra pessoa Então é exatamente isso Que eu quero Eu não quero o nariz De ninguém Eu quero melhorar o meu Eu queria só essa definição Que eu não tenho E eu tenho o direito De querer isso Enfim Eu tenho esse problema Com o meu nariz Que é essa questão Da definição Que me incomoda Essa ponta Sem definição Que parece um biscoitinho De goma Uma broazinha Me incomoda muito E enfim É isso Bom Pro lado de cá Como vocês podem ver Eu ainda estou lutando Contra as acnes Tem uma aqui Que está sarada já Só falta sair a marquinha Aqui tem uma Aqui é o lado Que mais tem Lembra que é o lado Problemágico Que eu falei pra vocês Aqui são espinhas Que ainda estão aqui Não sei se elas vão sair Mas elas estão aqui Eu estou passando ácido Estou cuidando delas Fazendo um protocolo De cuidados Bem intenso Assim com elas Se vocês quiserem Até posso fazer Uma rotina pra vocês De cuidados Do dia e da noite Bom Aqui Cadê? Não sei se vocês vão conseguir ver Essa manchinha branca Que minha Tá vendo? Não sei se vocês vão conseguir ver Aqui é um sinalzinho Essa minha manchinha branca Eu tinha um sinal aqui Como esse E ele E uma vez Eu nasceu um cravinho Nele E eu burra Fui tentar espremer Quando eu tentei espremer Eu criei uma infecção Nele tão grande Que a minha pele Criou um anel vitiligoide É como se fosse uma vitiligo Só em volta Do processo inflamatório Pra expulsar Aquele sinal E eu fiquei tão triste Minha gente Porque eu amava Esse meu sinalzinho aqui E fui eu mesmo Que caguei ele Enfim Ficou até um buraquinho Tá vendo? E um pouquinho esbranquiçado Eu fiz tratamento Era muito mais branco Era tipo um vitiligo mesmo Mas eu fiz um tratamento E aí ele amenizou bastante Não dá pra ver não Bom Eu sou muito peluda no rosto Eu tenho tipo uma barba Eu sou muito, muito, muito peluda Já me disseram pra fazer tratamento Pra fazer depilação Olha o meu cabelinho Do cabelo Ele gruda com tudo aqui Entendeu? Eu tenho tipo uma barba Parece uma pelugenzinha Tomara que esteja dando pra ver Entendeu? Eu tenho essa pelugenzinha dos dois lados Eu sou bem peludinha Vocês podem ver aqui por trás do pescoço O meu cabelo Ele... Eu sou realmente peludinha Eu não tenho pelos grossos Mas eu sou toda peludinha Assim, peludinha Tenho bastante Já me disseram pra tirar Porque ameniza Que melhora o resultado da maquiagem Mas eu não tenho vontade de tirar não Pelo menos Não é uma vontade Assim, sabe? Não tenho Meu queixo Tem alguns cravinhos Com essa rofinha, ó Eu vejo bastante Mas assim, dá uma amenizada Aqui é um sinalzinho Aqui é outro sinalzinho Minha boca Esse aqui tá horrível, né? Paciência A minha boca Eu não tenho nada pra falar dela Eu gosto da minha boca Por muito tempo eu não gostei Eu tenho uma concentração de sardinhas em volta dela Eu não sei de onde veio isso Mas eu tenho Já me elogiaram Porque parece que eu uso contorno de boca Mas ela é assim mesmo Não acho a minha boca nem pequena nem grande Acho ela normal Não tenho grandes coisas pra falar dela, não Bigode, né minha gente? As mulheres que não tem... Deixei meu bigode pra vocês verem, hein? Tenho bigode sim Como muitas mulheres eu tenho bigode sim Sou doida pra fazer laser neles Doida mesmo Que incomoda Não gosto não também Mas eu tenho eles aqui Uma peludizinha, tá vendo? Muita intimidade, viu viado? Mas eles estão aqui todos E é isso, gente Acho que esse é meu rosto Acho que eu falei de tudo pra vocês Mas... Basicamente é esse O meu rosto é esse Eu considero que eu tenho um rosto muito real Muito comum entre as mulheres, né? Eu digo pra vocês que pra mim é um... Não vou chorar Não precisa chorar Mas pra mim é... É muito importante estar trazendo meu rosto pra vocês De um jeito tão desnudo, sabe? Porque por muito tempo Eu já passei muito Muitos e muitos anos Odiando meu rosto Ah, ainda tem um seguinte Que eu acho que tem um olho Esse olho meu é muito menor Do que esse também Eu me acho toda torta, enfim Eu já passei muito tempo da minha vida Odiando meu rosto Me escondendo atrás de maquiagem E eu lembro que todas as vezes Eu não vou conseguir falar se eu chorar Todas as vezes que eu saia Pra algum lugar E eu queria Tipo, eu tomava coragem Eu falava Hoje eu vou sair sem maquiagem Eu não vou ter vergonha Alguém fazia um comentário Negativo Ou um comentário escroto, sabe? Do tipo Você tá doente? Nossa, você tem muita olheira, né? E gente As pessoas que tem Defeitos No rosto delas Você pode ter certeza Que ela vê isso Todos os dias no espelho Você não precisa falar Você não precisa Ficar avisando a ela Que ela tem olheira Ou que ela tem uma mancha Ou porque ela tem um lábio leborino Ou porque ela tem Não precisa falar Você acha que ela não sabe disso? Gente Pelo amor de Deus Então isso foi me fazendo Ficar cada vez mais Refém da maquiagem Só que a maquiagem Pra mim sempre foi uma coisa Que eu amo tanto Que eu não queria ter Esse tipo de relação com ela E o Instagram Me ajudou muito Nesse processo Porque Eu comecei a me forçar A aparecer aqui Sem maquiagem E no Instagram Também aparecer sem maquiagem Pra que as pessoas Se acostumassem Com o meu rosto E eu não me sentisse Tão mal Nos dias que eu não quisesse Ficar nada, sabe? E olha que eu não tenho Grandes defeitos Assim Eu não tenho Grandes questões Eu lembro de uma vez Que eu fui dar um workshop De how to make E eu não fui com nada Eu só botei Um protetor solar Que eu uso todos os dias Que pra você que não sabe Olheira pigmenta, viu? Passa protetor solar Nessa olheira Pra ela não piorar É E aí uma menina Postaram a minha foto, né? Agradecendo o curso e tal E aí uma menina comentou assim Nossa, como ela é diferente Sem maquiagem Tipo assim Como se tivesse me inferiorizando Sabe? Uma vez eu fui no shopping Sem maquiagem também E uma pessoa me abordou E falou Ué, por que você tá sem maquiagem? Ah, não Tem que andar maquiada Assim Ah, tipo assim Gente, pelo amor de Deus Não façam isso Com as pessoas, sabe? A tu pelo rosto É uma coisa que Eu escolhi fazer Porque Eu quero me libertar disso E eu quero que vocês Se libertem também A gente tem que ser livre Maquiagem É diversão Maquiagem É você se transformar Em quem você quiser Mas é também Você chegar em casa Lavar seu rosto Tocar nele E falar Esse é o rosto Que eu tenho E as pessoas Precisam aceitar isso Sabe? Ninguém tem que falar De ninguém Não fale De ninguém Nunca Rosto, corpo Qualquer coisa Você não tem que falar nada As pessoas não tem que falar nada Eu não sei por que Isso é tão difícil De entender De absorver Sabe? Então Eu tô fazendo essa Tua pelo meu rosto Porque eu quero muito Amar ele mais E isso não significa Que eu nunca vou fazer Nada nele Eu já apliquei botox Eu amei Tô toda Na vontade de novo Questões que eu tinha Em segurança Eu faço tratamento Pra pele Eu passo creme Eu passo ácido Eu faço peeling E vou fazer Tudo que eu puder Se um dia eu puder Fazer minha cirurgia no nariz Eu vou fazer Porque tudo isso Faz parte de um processo Muito pessoal E vocês precisam fazer O que é pessoal Pra vocês O que é Importante pra vocês Sem se preocuparem Com os outros Essa questão Tipo do botox Eu nunca nem falei Com ninguém Nunca falei aqui Nunca falei Porque é uma coisa tão minha Não é uma coisa que eu quero Tipo Não é porque eu tenho vergonha Nem um pouco Inclusive quem anda comigo Sabe que eu sempre faço piada disso Eu sempre digo Olha gente Tô super assustada Mas não dá pra ver Porque eu tô de botox É uma coisa que eu gosto Que me fez bem Que eu experimentei Que eu gostei do resultado Porque foi muito natural Ninguém nunca percebeu E eu vou continuar fazendo Se eu puder Só fiz uma vez Mas se eu puder Eu vou continuar fazendo pra sempre Porque eu quero cuidar desse rosto Sabe E eu quero que ele se sinta amado E amar dele É cuidar dele o máximo que eu puder Então cuide do seu rosto Passe pro seu protossolar Faça seus pilhas em casa Se você tiver condição Faça com dermato Faça com esteticista Cuide dele Faça uma limpeza Passe hidratante nele Cuide do seu rosto Sabe Isso aqui É a sua Seu abre alas Tem amor por ele E tem amor pelo rosto dos outros Também Respeite aquela história Respeite aquelas marcas Porque assim dá tudo certo Assim a gente se respeita E vai ser tudo de boa E todo mundo vai ficar feliz E a gente não vai precisar Mais se esconder de ninguém Tá bom? Porque todo mundo é diferente E essa é a graça de tudo Tá bom? Então é isso Esse foi o vídeo de hoje Tem um tempo que eu não choro aqui Me segue nas redes sociais Se você for um novo por aqui Não deixe de se inscrever no canal De compartilhar esse vídeo De dar sua curtida De deixar aqui seus comentários Me fala sobre o seu rosto Me fala sobre as coisas Que você gosta nele Me fala sobre as coisas Que você quer mudar Tudo com muita leveza Não sofra por isso Eu quero mudar meu nariz Mas eu não sofro por isso Sabe? Eu não sofro mesmo É tudo com muita leveza Tá bom? Então é isso Um beijo Ficando até o próximo vídeo Tchau